Era dia mundial do livro. As crianças animadas para se vestirem de seus personagens favoritos. Mas ninguém estava tão animado como caiu, que se vestiu de pirata. Tudo bem, classe. Juntem-se. Acalmem-se. Acalmem-se. Agora que conhecemos suas fantasias, hoje é dia mundial do livro. Mas não é apenas sobre vestir uma fantasia, é sobre deixar suas imaginações fluírem através da leitura. Aqui estão os vales. Podem gastar com qualquer livro que gostem na loja depois da aula. Uau! Léo, veja isso! Caiu e seus amigos mal podiam esperar para usarem seus vales. Eles pensaram muito sobre qual livro queriam comprar. Caiu e seus amigos estavam trocando vales. Tinham tantas cores e figuras diferentes. Que legal! O seu tem um dinossauro! Olha, o da Clementine! Tem um bobo! Corrida! Corrida! Pronto para decolar Cinco, quatro, três, dois, um Marcos 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 Muito chato! Ah! 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 Assustador! Ah! Terra à vista! É onde acharemos nosso tesouro! Ai, ai, Capitão Tayo! Capitão Tayo? 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 O que escolheram? Com suas imaginações a mil, Caio e seus amigos mal podiam esperar para ler. Caio estava animado para levar seu livro para casa e ter as aventuras de um pirata. Caio havia aproveitado as longas férias de verão da escola. Ele havia se divertido muito indo a parques aquáticos, acampando no jardim com papai e Gilbert e brincando no parque com Rose e seus amigos. Mas agora era hora de voltar para a escola. Bom dia, Caio! Hora de levantar! Você não quer se atrasar para o primeiro dia de aula? Hmm... Tenho que voltar para a escola, mamãe! Sim, Caio! Você teve um ótimo verão, mas agora é hora de voltar e rever todos seus amigos. E mais! Achei que fosse querer mostrar sua lancheira nova! Ah, sim! Esqueci! E olhe, Caio! Aqui no final da cama, seus sapatos novos! E sua mochila nova! Precisa de ajuda para se vestir? Tudo bem! Eu posso me vestir sozinho! Ok! Vou fazer sua lancheira com um almoço surpresa especial! Surpresa? Isso mesmo! Algo especial para seu primeiro dia de aula! Ei, Caio! Você está ótimo! Está pronto para a volta às aulas? Quase! Não consigo amarrar meus cadarços! Sente aqui! Eu te ensino! Polly! Você pega um cadarço e passa embaixo do outro para fazer um X. Depois, fazemos duas orelhas de coelho e cruzamos uma com a outra. O coelho então corre em volta da árvore e para o buraco e está pronto! Uau! Por que você não tenta? Primeiro, um X. Depois, o coelho vai para o buraco e em volta da árvore. Quase, Caio! Pratique bastante e logo consegue! Caio! Olhe você todo vestido sozinho e pronto para a escola! Tatai me ajudou com os cadarços! Minha lancheira está pronta? Aqui está! Ah! Você não pode espiar antes do almoço, senão não será uma surpresa! Prometo! Devemos ir, Caio! Já escovou os dentes? Não! Vou escovar agora! Nossa! Você está grande! Caio tomou cuidado ao escovar os dentes para ficarem bonitos e brilhantes! Bem, Caio! Tenha um bom dia na escola e aproveita sua surpresa! Tchau, mamãe! Ei, lá está Clementine! E Léo! E olha, Emma! Ei, Emma! Laches de dinossauro! Combinam com sua lancheira, Caio! Uau! É uma banana com o meu nome aqui? Como será que cresceu assim? Uau! Nunca vi uma assim! É minha surpresa especial! Hoje, mamãe e papai haviam levado Caio e Rose para um dia de diversão no parque aquático. Caio estava sendo um bom irmão, ensinando Rose a nadar. Ok, Rose! O que tem que fazer é bater as pernas muito rápido! Assim! Tente você! Muito bom, Rose! Caio, você é um ótimo professor! Olha! As crianças estão lutando contra um navio pirata! Vão precisar da sua ajuda, Caio! Capitão Caio ao resgate! Espere, Caio! Precisa passar protetor solar antes! Mas quero lutar com os piratas! Não poderá lutar com os piratas se você se queimar no sol? Ok, mamãe! Mais rápido! Não podemos deixar os piratas dominar o parque! Ah! É gelado! Fica quieto, Caio! Perfeito! O que é? Miau! Mamãe! Não posso lutar contra os piratas desse jeito! Eles vão rir de mim! Ok, Capitão Caio! Vem aqui! Pronto! Agora já pode ir salvar o dia! Vamos, Rose! Vamos afundar o navio pirata! Pronto! Mire! Atire! Pronto! Mire! Atire! Não se preocupe! Irei pegá-lo! Ah! Homem a bordo! Uh! Conseguimos! Yeah! Conseguimos, Rose! Impedimos os piratas de dominar o parque! Yeah! Depois de toda a animação, aposto que os dois poderiam descansar! Que tal se passeamos no rio preguiçoso? Parece divertido! É muito relaxante! É um pouco lento! Dá pra ir mais rápido? Por que não corremos até aquela palmeira, Caio? Ok! Lá vou eu, Caio! Uau! Consegui! Ganhei! Muito bom, Caio! Por que a fila está tão lenta? Seja paciente! Este é o maior brinquedo do parque! Valerá a pena esperar! O maior? Não podemos ir no segundo maior? Tudo bem, Caio! Há dois escorregadores, então podemos descer juntos! Oh! Ok! Está pronta, mamãe! Estou com medo! Segura minha mão! Claro, mamãe! Irei protegê-la! Ok! Três... Dois... Um! Vai! Uau! Viu, Caio? Não foi tão ruim, foi? Obrigado por segurar minha mão! Foi muito corajoso! Foi fantástico! Caio estava indo nadar com mamãe e papai! Chegamos, Caio! Está pronto para praticar o seu nado? Caio checou que estava usando suas boias! Elas o ajudariam a boiar? Sim! Caio olhou em volta e estava animado em ver um escorregador levando até a piscina! Mamãe, escorregador! Espere, Caio! Caio não deve correr na piscina! Pode estar molhado! E você pode escorregar e cair! Olha aqui! Vê! Regra número um! Sem correr! Caio queria estar seguro na piscina! Desculpa! Eu só queria ver o escorregador! Tudo bem, Caio! Bem, vamos dar uma olhada! Caio subiu a escada e sentou no topo do escorregador! Venha, Caio! Estarei aqui para pegá-lo quando chegar na piscina! Caio olhou para mamãe na piscina! Mas agora que estava lá, o caminho parecia muito longo até embaixo! Estou com medo! É mais alto do que eu pensava que seria! Tudo bem, Caio! Vamos para a piscina no lado raso! Caio desceu a escada para a piscina para juntar-se a papai! A água tinha a altura perfeita para ele ficar em pé! Melhor? Bem melhor! Olha, mamãe! Estou nadando! Muito bom, Caio! Que tal tentar nadar até o papai? Caio nadou em direção a papai! Isso, Caio! Só mais um pouco! Consegui! Sozinho! Com certeza! Caio assistiu mamãe nadar embaixo d'água! Ele estava impressionado! Tcharam! Caio queria nadar embaixo d'água também! Mas suas boias não o deixavam afundar! Caio, você não consegue mergulhar com suas boias! Quer que as segure para você? Caio ainda não estava pronto para tirar as boias! Tudo bem! Mergulharei um outro dia! Ei! Sem correr! Olá! Qual seu nome? Caio! Oi, Caio! Sou salva-vidas! Meu dever é fazer com que todos estejam seguros na piscina! Quando vejo alguém em perigo, sopro a Pito! Ver aquelas crianças correndo ali é proibido! Está certo! E obrigado por chamá-las a atenção! Caio lembrou-se do que papai havia dito sobre correr na piscina! Se correr na piscina, você pode escorregar e cair! Exato! Aqui! Pode ser um salva-vidas também! A Pity se vira alguém quebrando as regras! Ok? Caio ficou muito orgulhoso de ser um salva-vidas! Diga! Você já foi no escorregador? É muito divertido! Tentei! Mas tive medo! É tudo bem sentir medo! Mas um salva-vidas corajoso como você não tem nada a temer! Bem, acho que poderia tentar outra vez! Ótimo! E não se preocupe! Vou estar olhando para que nada inesperado aconteça! Caio subiu a escada outra vez! Ainda parecia uma longa descida! Estou aqui, Caio! Caio estava pronto! Ele contou até três e desceu o escorregador! Um... Dois... Três! Ah, Caio! Você conseguiu! Que salva-vidas corajoso! Foi demais! Você viu o tanto de água que espalhei? Posso ir de novo? Papai! As regras dizem cem adultos no escorregador! Caio estava muito feliz! Ele nunca mais teria medo de ir no escorregador! Deu-edu-seos! Capai! Perra-vidas de�as gaffas enfim! Ok!